Fala aí galera, beleza? Hoje vamos falar mais um pouquinho de Instagram? Então, em qualquer perfil comercial é possível a gente clicar num botãozinho que tem abaixo do post e ver informações sobre esse post. Você tá ligado no que esses ícones dentro do informações quer dizer? Então vamos lá, quando você clica numa foto do Instagram, qualquer uma que seja, você vai encontrar um botãozinho informações. Clicando nesse botãozinho informações, vai aparecer um coraçãozinho, um balãozinho, um aviãozinho e uma bandeirinha de São João. Obviamente, o coraçãozinho é quantos likes esse post teve. O balãozinho significa quantos comentários esse post teve, incluindo as suas respostas. Por isso que é muito importante você responder todas as pessoas que comentam no seu Instagram. Você com isso consegue aumentar o alcance dessa sua publicação. Esse aviãozinho significa o número de pessoas que compartilharam o seu post, seja no no Instagram. E aí, você pode encontrar o seu post, seja no Instagram, o seu post, seja no Instagram, ou com outras pessoas. Elas enviaram para outras pessoas. E a bandeirinha de São João são pessoas que salvaram esse post para ler depois, ou para se inspirar depois, ou para mandar para alguém depois. Mas enfim, esse post foi salvo. E aí, você consegue ver também as interações, visitas ao perfil, e-mails. Você consegue ver quantas contas, quantos perfis do Instagram esse seu post alcançou. E isso está nesse ícone descoberta. E ainda abaixo da descoberta, você consegue ver quantas pessoas seguiram você de volta a partir desse post. Seguiram. Você vê o alcance, vê o número de impressões da página inicial. Você consegue ver até o número de impressões que esse post teve por causa das hashtags que você colocou nele. Não é incrível? Então, essas informações, elas são gratuitas e elas estão disponíveis aqui no seu Instagram, se você tiver uma conta comercial. Então, o que é legal é que a gente pode conferir essas informações e comparar um post com o outro. Então, você pode comparar o número de curtidas com o número de alcance, com o número de comentários, e aí, fazendo as suas conexões. Por exemplo, quando eu tenho muito comentário, eu tenho um alcance maior. Quando eu tenho um grande número de compartilhamentos, também o Instagram acaba distribuindo muito mais o meu conteúdo. Ou seja, mostrando esse post para mais gente. Então, galera, se ficou alguma dúvida sobre essas informações ou qualquer outra coisa do Instagram, pergunta aqui nos comentários, que eu me esforço para responder todo mundo. Valeu? Se inscreve no canal e aciona a sinetinha, que aqui são dois vídeos por semana, segundas e quintas. Quase sempre, né? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.